Vem de Glock na cintura, traficando a noite inteira Os menor aqui da serra, eles não tão de brincadeira Os menor aqui da serra, eles não tão de brincadeira D.D.P. Drink, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira O TN, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira Bando Terço, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira O RK, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira Bicho e Luz, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira Cabelete faz cazinha, bigode fedeira Pode ficar porque nós é irmã de fucito O M.E. que sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira O G.B. que sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira O Fael que sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira D.D. Toró, sarra, nem é loco, fuzil na bandoleira O paulista sarra nela com o fuzil na bandolinha Cabelinho de fresadinho, bigode fininho Pode ficar porque nós já é imã de puxil Aquela puxil é bom menos e que tá de glock na favela Vem cá tcheca, vem cá tcheca, vem cá tcheca Vem cá tcheca, vem cá tcheca Vem cá tcheca, vem cá tcheca Vem cá tcheca, vem cá tcheca, vem cá tcheca Vem cá tcheca, vem cá tcheca Pedro, Pedro, não tem como Quem comanda a pordaria no estado é ele mesmo DJ Pedrinho da Serra Solta pra elas aí, Pedro Calma a gente, vai o contigo, tá ganhando um biquete aqui Tchumura E a cintura tá ficando a noite inteira Os menor aqui da serra, eles não tão de brincadeira Os menor aqui da serra, eles não tão de brincadeira DJ Pedrinho que sarra nem é loco, fuzil na bandoleira UTN, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira Bando Terço, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira URK, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira Michelucci, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira Capilite, faziazinha, bigode fedeira Pode ficar porque nós é irmã de fuzito, o MF Que sarra nem é loco, fuzil na bandoleira URK, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira URK, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira DJ Toró, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira URK, sarra nem é loco, fuzil na bandoleira Capilite, faziazinha, bigode fedeira Pode ficar porque nós é irmã de fuzito A cara, você é da bombeira, nós é que tá de glock na favela A cara, você é da bombeira, nós é que tá de glock na favela Vem cá tcheca, vem cá tcheca, vem cá tcheca Vem cá tcheca, vem cá tcheca, vem cá tcheca Me sentou na piraga do menor de peça Vem cá tcheca, vem cá tcheca, vem cá tcheca Me sentou na piraga do menor de peça Pedrinho, Pedrinho